John Jones cansou de ser lutador de MMA em tempo integral e virou vigilante barra justiceiro barra amigo da comunidade. Digo isso porque ele mesmo divulgou dois vídeos nesse sentido nas últimas horas, né? Os Estados Unidos estão em convulsão social, ondas de protestos pelo país pela trágica morte do segurança George Floyd e alguns desses protestos descambaram pra saqueamento, pilhagem, vandalismo e depredação de patrimônio público e privado. Para John, destruir as nossas cidades não é o caminho e só vai piorar a situação. Ele então decidiu botar a mão na massa e foi pras ruas de Albuquerque, Novo México, onde mora. No primeiro vídeo, ele toma duas latas de spray de tinta de adolescentes que, segundo ele, estavam ali pra pichar. E no segundo, ele leva uma van cheia de voluntários pra ajudar pequenas lojas e empreendedores a reparar danos sofridos no protesto da noite anterior. E aí, será que a consciência pesou depois de trazer tantos danos à vizinhança? Ou seria esse um golpe publicitário pra melhorar sua imagem? Não saberia dizer, mas sou daqueles que pensa que não se olha os dentes de cavalo dado. Se o cara tá fazendo uma boa ação, é isso que importa, independente da motivação. Mas a grande notícia no campo esportivo é que, um dia antes, o litígio com o patrão Dana White culminou em John Jones anunciando que abriria a mão do cinturão dos meios pesados. Depois de soltar a frase Vim, vive em si, que costuma ser atribuída ao general romano Júlio César, ele disse que tá fora da categoria e até sugeriu que casassem Jan Blachowicz versus Dominic Reis pelo cinturão vago. Mas detalhe, ele não anunciou aposentadoria nem nada do tipo, inclusive disse que se eles estiverem dispostos a pagar, faz a luta com Israel Adesanya em 2021. Ou seja, o ponto nevrálgico é a grana. É claro que ele não gostou de ser exposto pelo chefe, chamado de mentiroso e tal, mas esse papo de hiato, de deixar a categoria por um tempo, gerar escassez e voltar quando tiver algo muito especial, ele vem dizendo desde antes da luta contra o Marreta. Então, de repente, pra ele que tá vendo a derrota bater na porta, é melhor dar essa saída estratégica antes de perder todo o prestígio que ainda tem por ser invicto. Afinal, o Jones já tem dinheiro pra geração dos seus netos e também detém a maioria dos números, dos recordes. Chegou num ponto que entre fazer 4 lutas por 5 milhões cada contra caras que não fazem o seu sangue ferver e esperar por uma de 20 milhões contra alguém que faça, a segunda opção é melhor pra ele. O momento ainda é dos mais propícios, porque ele sai jogando parte da culpa no Dana White, mesmo sabendo que 2020 não é um ano de investimento pra empresa, é um ano de retração. Ariel Hawane, da ESPN americana, um dos repórteres mais bem informados do esporte, atestou que o papo é sério, o cinturão tá pra jogo. E o UFC, assim, fica com a faca no pescoço em meio à pandemia, né? Henry Serrudo meteu o pé, John Jones agora também e já são 3 cinturões vagos. Considerem aí também que, nesse momento, Habib Nurmagomedov, Israel Adesanya, Weili Zeng e Alexander Volkanovski, sem a Ilha da Luta, não conseguem pisar nos Estados Unidos. E mais, o bombeiro Steve Miotis tá preferindo doar seu tempo à sua comunidade no momento e a dificuldade pra arrumar parceiro pro Kamaru Usman é enorme, né? Jorge Majidal e Conor McGregor não tão muito afim. E aí, como é que os caras vão mandar um pay-per-view por mês com o cinturão em jogo dessa forma? Então, por mais que a tendência seja realmente essa, a do afastamento, não descartem uma ligação de Dana White proferindo palavras doces e números bonitos. Eu já disse aqui algumas vezes também, sim, o careca é extremamente vaidoso e competitivo, mas o seu orgulho reside no campo profissional. Isso quer dizer que, se for bom pra empresa ajudar no seu negócio, ele engole sapo sem problema nenhum. A gente já viu ele arrumar luta pro Tito Ortiz, seu maior desafeto de todos os tempos, depois desse se pesar com uma camisa dizendo Dana é minha p***. E na ponta do lápis, sabemos que pra ele, ainda mais na atual conjuntura, é melhor ter o Jones perto do que longe. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse afastamento do territorialista John Jones? Será que ele consegue mesmo abrir mão do seu cinturão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje teve podcast 35 Minutos Bate-Papo, eu, Lucas Carrano, André Azevedo, sobre Gilbert Bunt. Será que ele vai ser o primeiro brasileiro campeão até 77 quilos na história do UFC? Vocês conferem clicando no link aqui do lado, sendo que domingo também rolou fala inscrito, falando sobre a parceria, a polêmica parceria do UFC com a Ribó, que vai tudo aparecer aqui no canto. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.